Hoje eu vou comer novinha Vou levar ela lá pro beco, vou comer pererequinha Vou comer, 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 comer DJ RJ Vagabunda que cantal vai batir batindo na minha rola Vagabunda que cantal vai cavalgando na minha rola Sua cachorra vou estourar tua bunda É só sequência de tapão no rabão dessa vaga Tá bom, tá bom, tá bom Aia vou lá botar, safa, dela que chupa, meu chibatão Chupa, 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 chupa Moleque a manda dela, manda dela E aí, e aí, e aí, e aí E aí E aí E aí